Bom dia, bípedes. Bem-vindos a mais um Balcão de Informações do Inferno do Sr. K. Agora com a barba feita, que tava foda, né? Tava mega barbuxo, tava parecendo um indigo. Vamos lá. Bípedes. Antes do programa de hoje, aquele momento que todo mundo gosta. Seguinte, a Nerd Store preparou uma promoção exclusiva e maluca, quem diria, para o meu programa. Qual é o nome da promoção? Oh, nerd, me leva. Essa musiquinha do latino no fundo. Ridícula essa merda, né? Pois é. Isso me cheira a sacanagem do Azagal comigo, mas tudo bem. Enfim, vocês ouviram, é isso mesmo. A promoção é Oh, Nerd, me leva. Aí a pergunta que todo mundo se faz, tendo bom senso, as pessoas perguntam, por que esta beleza desse nome? Só hoje, anote aí, só hoje, camiseta Baby Look por apenas R$59,90. Tá de graça. Pra ganhar o desconto é mole. Já no carrinho de compra, você usa o desconto Nerd Me Leva. Que nome. Tudo junto, hein? Nerd Me Leva, tudo junto. E pronto, a camiseta tá lá por R$59,90. Você viu que dessa vez tá R$90, não tá R$99, que eu pedi pra tirar os R$9, que eu tô aqui pra te ajudar, mano. Mas somente o modelo Baby Look. Mas antes de você clicar no link pra já levar, calma, eu sei que você vai fazer isso, calma. A camiseta Baby Look da Nerd Store possui um corte diferenciado. Corte em V, naturalmente, para o público feminino. Ou seja, é um corte em V. Antes da compra, você vê bem o tamanho pra você não ter nenhum problema naquele Vzão, assim, né? Cuidado. Não perca tempo, Nerd. Clica lá no link da descrição e compre agora. Antes até de ver o filme. O vídeo, no caso. Para você que foi feita essa promoção. Nerd me leva. Gente, que nominho. Nerdstore.com.br. A maior loja nerd do Brasil. Caro, senhor caro. A matemática foi inventada ou descoberta. Assinado inimigo meu. Essa é uma pergunta pujante. Muito boa. Veja bem. Ao meu ver, foi inventada. Esse negócio que existia, um negócio que a matemática é a linguagem de Deus, mal menos. Até onde se sabe a linguagem de Deus é o latim ponto. O aramaico. A matemática é a linguagem que une os corpos celestes, que todas as raças do universo podem se falar através da matemática. Cara, eu aceito isso tudo. Mas ela não aconteceu. Ela não existia. A matemática foi inventada. A matemática é uma ficção. Sabe por quê? Porque nada pode chegar ao valor de mais ou menos um. Não pode, cara. Ou você tem 18 laranjas ou você tem 17 laranjas. Você não pode ter uma laranja ou menos uma laranja. Porra, a laranja tá ali. Você tá vendo ela na sexta, caralho. O senhor me dá uma. Ou é zero laranja ou é uma laranja. Não tem menos uma laranja. Você tá certo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, magnânimo pensador profundo em forma. Bípede. Vou ler de novo essa frase que eu acho que não entendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ó, magnânimo pensador profundo em forma bípede. Tá. Venho por meio deste eu buscar a resposta para a vida. 42, eu acho. O universo e tudo mais que envolve o meu relacionamento. Já sobrevivi... Sobrevivo. 23 anos nessa jornada chamada vida. E faço parte de um relacionamento de 3 anos e meio. Ela sabe disso? Sabe de nada, inocente. Que é tudo de bom, a não ser quando minha namorada toca no assunto casamento. Ó, então ela está participando desse relacionamento. Legal, bom pra você. Eu sempre digo pra ela, pra ele... Opa. Maurício? Peraí. Estou tendo dificuldade essa cartinha. Pra ele, pra ela, você tem que definir. Eu não estou entendendo mais nada. Não explana não, porra. Hein? Fica quieto, porra. Vou seguir. Casar não é um grande problema. Mas o que realmente impede que isso aconteça é seu habilidoso hábito de exaurir dinheiro. Mesmo eu possuindo habilidade contrária e ser o excelentíssimo Muri Mucirana. Não consigo convencê-la. Caralho. Quem é que tá gastando dinheiro é ela, é ele, porra. Não tá fazendo sentido dessa carta. Maurício não tá enganando ninguém de travesti, é isso. Sendo que só falta ela fazer... Ela de novo! Ela fazer uma fogueira de dinheiro para aquecer as mãos em dias de frio. Gostaria de saber como posso convencê-la a economizar, já que não possuo uma arma do ponto de vista. Agradeço desde já, Hugo Lencinho. O cara do Lencinho, choroso. Tu realmente vem perguntar pra mim sobre como deve ser feita a contenção de gastos exorbitantes em merdas que a gente não precisa. Caralho, você tá maluco? Welcome to the jungle, we've got fun and games, we've got everything you want. Magnânimo, Sr. K. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tenho 36 anos e às vezes me sinto velho para certas coisas, como ler quadrinhos, comprar action figures, usar camisetas de heróis, etc. I'm too old for this shit. No trabalho, nunca converso com meus colegas sobre meus hobbies, pois tenho vergonha. Acabo conversando sobre coisas que não gosto, como futebol, carros e outras coisas de homens normais. Piadas à parte. Você tem que ser você mesmo. Pode parar. Mas não é homem normal. Não tô entendendo o teu conceito, você está sendo muito contra a normalidade. Ser diferente é normal. Quando vou na banca comprar HQs, sempre vou bem longe do trabalho, para não correr o risco de encontrar alguém conhecido. Já fui preconceituoso com os assuntos nerds. Está explicado, você está com medo de passar o que você impigiu a outras pessoas. Isso é karma. Se fudeu. Cusão, tu é cusão. Desde a adolescência que parei de consumir coisas nerds. Depois dos 30 anos de idade, venci meu preconceito e voltei com meus hobbies da adolescência. Mas agora sinto que todo mundo tem esse preconceito. Quem tem esse preconceito? Você está andando com quem? Para. Você tem que mudar suas amizades. Por isso sou um nerd secreto. Caralho, nerd secreto. Você é 007 dos nerds. Você, como um senhor nerd experiente, gostaria de um conselho para vencer esta vergonha de ser um nerd quase quarentão. Assinado Joãozinho. Olha só, querido Joãozinho. Primeiro, velhice é questão de ponto de vista. Enquanto você não tiver isso aqui, barbucha branca, fica tranquilo que tamo bem. Segundo, estamos na era da aceitação, filho. Os diferentes são aceitos, os extremos, tudo pode. Me aceita, gay, que dá em menos. Porra, tu está preocupado de ler história em quadrinhos? Jura? Alguém paga as tuas contas? Alguém compra a tua comida? Porra, vai fundo, meu irmão. Olha só, tu conhece teu gerente de banco? Pois é, não conhece. Se você for na NerdStory e fizer direitinho, é capaz de no final do mês receber uma ligação dele. Vai até conhecer. VENDER, VENDER, VENDER. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Magnânimo. Bingo! We have a winner! We have a bingo! Sabe o que significa? Nada. Senhor car. Desculpa a falta de acento nas palavras, pois estou usando um teclado diferenciado. Tomara que isso seja bom. Não sei. Uma vez, criei uma conta no famigerado jogo Rabo. Desconheço. Uma personagem feminina. Aí, conheci uma garota no jogo. E um tempo depois, começamos a namorar dentro e fora do jogo. Hummm. Ela disse que ela era lésbica e mal sabia que namorava com um homem. Já tô vendo aonde é que isso vai chegar. Ficamos seis meses juntos e começamos a gostar um do outro. Me explica bem como é que vocês ficaram juntos por seis meses. Outra mania entre os brasileiros é o namoro pela internet. Dentro e fora do jogo, do mundo virtual, não se conheceram. Vocês não estavam namorando. É? Eu, com o ser na idade em que os hormônios estão explodindo, nem eu nem ela quisemos nos conhecer nas redes sociais. Quer dizer, nem nas redes sociais. Vocês estavam namorando por onde? Por Pombo Correio? Você realmente tá precisando reavaliar o seu conceito de namoro. Como tudo na internet, o namoro virtual também tem riscos. Como saber se a pessoa que tá lá do outro lado é quem ela realmente diz ser? Enfim, muito menos eu, pelo fato de ser um homem, após um belo porre daquela bebida do demônio, tomei coragem e chorando, chorando, caralho, resolvi falar para ela que eu era homem. Para minha surpresa, ela também era. Namorei com um homem durante seis meses, com o faco para tirar esse ocorrido da minha cabeça. Assinado Duck the Frog. Querido, só posso lhe parabenizar por tal edificante experiência, mas em sua defesa, ainda que você não mereça, fique tranquilo. Você não namorou com ninguém. Você trocou o Beatsbytes com uma pessoa que estava em outro lugar, através do computador, celular, mídias, enfim. Você não namorou com ninguém, você deixa de ser maluco e maluco e realmente não há outra palavra além de maluco e para com essa porra, você não namorou com ninguém. Eu caí no fake, fui desmascarado, era um face falso e eu fui enganado. A galera namorou pela internet, nunca se viu, não sabe quem é, nunca conversou. Caralho, ia ser do caralho se vocês marcassem de se encontrar. Puta merda, ia ser lindo, cara, olha, vocês se merecem.